Eles estão por todos os lados. Em diferentes formas e tamanhos, os robôs atraem olhares. Despertam a curiosidade de quem chega ao local. No mesmo espaço, um festival de conhecimento, troca de experiências e muita tecnologia. Aqui, estudantes universitários do ensino fundamental e médio, professores e convidados participam de um dos maiores eventos mundiais de robótica. A programação vai bem além de palestras e debates. Nós temos diversos eventos acontecendo em paralelo, cada um com a sua dinâmica própria. Então, dentro da competição brasileira e latino-americana de robótica, nós temos um pouco mais de uma dezena de categorias diferentes de robôs, de modalidades com robótica. Então, a gente tem desde os robôs que jogam futebol, diferentes tamanhos, formatos e tamanhos de robôs que jogam futebol, aqueles com rodas, com pernas e assim por diante, até robôs grandes que ajudam as pessoas dentro das residências. E atrai gente de várias cidades, estados e países. Vitor é peruano e participa pela terceira vez do evento. De Brasília, Cristiana é exemplo de dedicação aos estudos e de quem leva a sério a tecnologia. Toda vez que a gente quer, sempre melhorar, sempre mostrar o nosso melhor e sempre estar desenvolvendo coisas novas. Então, esse evento é mais uma oportunidade para a gente desenvolver e mostrar o que a gente está desenvolvendo e participar com outras equipes que também são muito boas e tentar dar o nosso melhor. Além de mostrar, representar a Universidade de Brasília e mostrar o que a gente é capaz de fazer. Itinerante com pouco mais de 10 anos de existência, o evento atrai novos talentos. Com apenas 12 anos, Diogo de Oliveira saiu de Vitória da Conquista na Bahia para mostrar um programa capaz de salvar vidas. A gente vai competir em uma modalidade chamada Core Space, que é um resgate, só que ele é virtual, ele não tem nenhum robô de verdade, só na tela. E a gente programa e ele pega os objetos, que são partes coloridas na pista, e ele resgata e põe isso em lugares específicos. Gabriel está no quinto período do curso de engenharia mecatrônica da UFO. Junto com toda a equipe, espera pelas competições de robótica com futebol humanoide. A gente está confiante. A gente trabalhou muito, virou muitas noites desenvolvendo os robôs, então a gente acha que a gente vai conseguir uma boa colocação. O evento é aberto, é gratuito a visitação, então a gente espera uma demanda bastante alta, porque é um evento de muito visual, muito impacto, de muito interesse para a sociedade.